Alguns emotes e animações que vão chegar pra gente na próxima atualização, começando por esse emote, que deve ser de alguma parceria com algum cantor, vamos esperar pra confirmar, teremos também esse emote aí, os nomes vão ter tradução ainda, então não vou nem falar o que tá escrito aí, mas vai ver os emotes aí, vai comentando qual você mais gosta, beleza? Esse aí eu achei bem legal, acho que a galera vai adorar farpar os outros com esse emote aí, legal demais, créditos ao Morfeu, lembrando, o arroba dele tá aí, teremos esse também, que é muito legal também, eu gostei. Agora animações, teremos essa, a gente não sabe se é uma parceria ou se é alguma coisa a ver com aquele passe, né, alguma coisa das estrelas que vai tá chegando, e também teremos essa animação, que é aquela animação do Cavaleiro de Fogo lá, que veio uma época, e pelo jeito vai se tornar uma animação dentro do jogo, top demais, eu gostei. Comenta aqui qual você mais gostou, deixa seu like, segue a página, lembrando, créditos ao Morfeu, e logo logo trago novidades do servidor avançado pra vocês, fechou? Tamo junto e grande abraço.